Buu, te assustei né? Oi lindudas e lindudos, tudo bem? Então hoje eu estou aqui Que bom né? A questão ia ficar meio difícil Bora! Fazemos mais um teste de produto Assim em tempo real, aquele nosso quadro querido Que vocês amam, funciona Ou decepciona Aí bota um efeito sim, funciona Ou decepciona Que vai ficar da hora Eu vim falar primeiramente do produto que vocês mais Produto que vocês mais pediram pra eu fazer Esse tipo de vídeo por aqui no canal Naquele vídeo que eu mostrei pra vocês as compras Dos Estados Unidos né? Que foi compra pra burro Esse foi o primeiro produto que eu mostrei Mas vocês pediram muito Eu tô bem estranha né? Você tá notando Que eu estava testando uma base Inclusive acabei de gravar o vídeo dela pra vocês Eu tô sem mais nada de maquiagem A base ficou por cima da sobrancelha Tá uma bosta Mas tudo bem, a gente tá aqui pra testar o Super Thick Eyebrow Thickering Tu gospe muito quando eu falo isso aí Thickering Ah, testa na tua casa Se tu não cuspir, tu comenta aqui embaixo Eu duvido, eu tenho certeza que tu vai cuspir Fybers Que é um produtinho que tá assim Leve bem de ano, assim Um borburinho na gringa Um borburinho, não Um borburinho Aqui ó, vem o Thick is in Ele vem assim, essa embaladinha Deixa eu dar uma luz Ó É bonitinho Vem assim, com o espelhinho E aqui tem a melequinha Aqui eu não sei E aqui tem o pincelzinho Então, teoricamente é pra tu fazer a tua sobrancelha Só com isto Vamos ver aqui as instruções de uso Ah, é um Defining Wax Então isso aqui é tipo uma serinha Que vai tipo dar o shape e deixar a sobrancelha no lugar E aí depois do Thickening Fibers Thickening Fibers vai, que é esse carinha aqui, ó Dark Brown Brown Fonsei Em francês, que aqui a gente é poligrota Aham, sim Vai dar uma densidade instantânea Preenchendo qualquer falinha que tu possa ter nas áreas, tá? Então, pelo que eu entendi, primeiro tu passa Águas meleca E depois tu passa os cabelinhos Eu nem sei se são os cabelinhos, a gente vai ter que descobrir juntas aqui Ó, vou pegar aqui com o pincelito deles A minha sobrancelha tá com um pouquinho de base Mas tudo bem, acho que isso não vai interferir em nada E aí vamos começar aqui a fazer a aplicação Desse negócio Eu vou colocar meio assim por tudo mesmo Pra gente fazer o teste, tá? Pra gente ver qual é que é Mas ó, tá vendo como já vai penteando mesmo? É bem grossinha essa serinha Não é grossinha no sentido ruim não É tipo encorpadinha no sentido que realmente A sobrancelha fica no lugar, ó Tá vendo? E aí agora a gente pega aqui as fibrinhas Vem com uma proteção que eu detesto Porque isso aqui pra estragar a unha É uma maldição Pegar com a pinça aqui, ó E tirar Ó o truque, tá? Meninas, para não estragar a unha Gente, é uns cabelos mesmo É... Parece quase um pozinho, gente Mas na real É uns mini pelinho Sabe quando dá uma depilada lá? Assim Principalmente se tu usar uma máquina E aí pro voço Em todos os pelinhos pequenininhos Qualquer semelhança não era coincidência Não sei se tá dando pra ver na câmera aí Mas é uns... É uns mini pentelhos É isso que tem aqui No caso Então agora a gente vai pegar aqui as fibras, né? Fogo mini pentelhos E vamos aplicar aqui Oxi Já deu ali um crel já, tu viu? Gente Olha Gostei já, gente Tá vendo? Preenche bem Ó, male, male Coloquei ali E o negócio já tá virando uma floresta amazônica já Parece que tem pelo onde não tem Uma maravilha Só tem que cuidar pra não pegar fora aqui, ó Que fica meio esquisito Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar um pouquinho de gel Aqui no meu pincel Que aí eu acho que fica melhor ainda Vamos testar Fica um pouco melhor Não fica assim uma maravilha Esse produto, gente Eu comprei na viagem Vou dar uma esfumadinha aqui Pra ver se ele Se tu consegue, tipo, ir esfumando Pra ele se readaptando no lugar Sem ficar excesso, assim, sabe? Mas esse produto aqui eu comprei na viagem, né? Como eu falei pra vocês Eu comprei lá num atacado de Miami Que se chama Flamingo É um atacado de cosméticos Eu paguei, acho que, 19 dólares 20 e poucos dólares Alguma coisa assim E eu comprei porque eu achei que seria um produto bem interessante, né? Pra gente justamente fazer a função da Decepciona Que eu gosto de trazer pra esse quadro Produtos diferentes mesmo, assim Meio doidões Mas nem sempre a gente tem, né? Então quando tem Tem que aproveitar Ó, aqui tá vendo o limite da sobrancelha Eu não recomendo muito tu aplicar Porque ele fica com um acabamento meio ruim Aqui, depois eu vou delimitar com corretivo e tal Mas talvez isso aqui seja melhor Pra te aplicar só em algumas regiões Eu tô achando Tá vendo ali que se tu aplica muito no limite Sai e fica meio estranho Como isso aqui é um espelhinho bem pequenininho Eles... Caminho, né? Eles vão andando, assim, de novo É que nem quando tu faz lá A limpeza no local, né? Vai pelo pra tudo que é lado, né? Então, é a mesma coisa É a mesma situação Não Realmente, assim, eu achei que não tá tão legal Pode ser também que eu não tenha muita habilidade, né, gente? É a primeira vez que eu tô testando esse produto Pode ser também que com certeza ele funcione melhor Numa sobrancelha que não precise de tanto preenchimento Que, tipo, tenha só uma falhinha ou outra Ou ainda numa sobrancelha que já esteja corrigida E a gente só coloca ele em algumas áreas pra ele dar mais textura Sabe? Porque por enquanto, assim, não sei Até vou passar... Peguei um pouquinho de gel aqui e vou passar, assim, penteando, ó Mas aí, igual, ele mexe do lugar Então é uma... É uma porcaria mesmo, né? Vamos tentar de novo Peguei um pincel mais fino Como eu reapliquei com o pentinho, né? Vamos ver aqui como é que fica Ah, com o pincel mais fino funciona melhor Porque esse que vem no kit Ele é mais grossinho Olha o tamanho do pelo Não, mentira Não sei se é mentira, tá? Não sei se é do gato ou se é do negócio Mas com esse pincel aqui tá melhor mesmo, gente Ele é mais... Sabe? Preciso, assim Ele vai bem onde ele tem que ir Mas eu não tô gostando ainda Vamos pro outro lado Que talvez vocês não tenham feito muito bem, né? Aí aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher minha sobrancelha Normal primeiro com produto Sem botar as fibrinhas Pra gente dar um fundo pra ela e aí ver Como é que vai ficar Pra gente testar o produto em duas situações diferentes, né? Não falar Que ela com uma vontade, assim Ele pagou 20 dólares pra crer que o negócio fosse errado Não, não Mas então vamos fazer essa bosta funcionar Ó, gente Preenchi aqui minha sobrancelha mali-mali, tá? Tem muita série esse preenchimento, não? Que é só pra gente testar E aí agora eu vou pegar o meu pincel aqui O primerzinho, a pastinha, né? E vou pegar um pouquinho de produto Vou colocar um pouquinho aqui, ó Numa região só Nessa região aqui mais do ponto alto Onde eu realmente tenho menos pelo E gostaria de ter mais Vamos ver se ele fica melhor, né? Agora sim Primeiro arrastando pra não ficar tão forte E aí depois dando umas batidinhas Pra depositar bem Olha, gente Notei diferença assim Achei que fica mais grosso Realmente a sobrancelha fica mais encorpada Principalmente se eu for dando com batidinhas assim Mas não achei que fica muito natural Então vou pegar o pentinho de novo E vou dar uma escovadinha aqui Pra ver se a gente consegue melhorar Ó, o problema é que quando tu escova Sai Ele não fica no lugar Ai, que ódio Mesmo que eu vá fazendo só tipo risquinhos assim, ó Ele espalha, sabe? Ele não fica só no risquinho que tu quer que ele fique Ai, gente Não é possível Gente, voltei Delimitei a sobrancelha aí na medida do possível, né? Porque aqui não pegou mais pelinho mesmo Aqui eu consegui delimitar melhor Porque eu já tinha preenchido antes Depois só coloquei as fibrinhas, né? Lembrando que aqui eu só passei tipo daqui pra cá, né? E o resto é só a pastinha que já tava ali mesmo A pastinha da Anastasia, no caso, que eu usei E aqui não tem nada Pode ver que ela ainda fica bem falhadinha Não achei que ficou como fica aqui no bagulho aqui, ó Ó, diferente Ó A minha não ficou assim não Ainda ficou bem falhada E olha que eu tenho o micro aqui, né? Minha micro já tá meio fraquinha também Preciso retocar urgente Enfim, gente Na minha opinião, decepcionou Primeiro que eu não achei nada prático Já que essas fibrinhas aqui A ideia é muito legal e tal Mas elas voam muito pra tudo que é lado Tem que ter uma baita coordenação na hora de fazer Tem que cuidar pra não passar do desenho que tu quer Tem que ser com um pincelzinho pequeno Tem que ter um pouco mais de destreza É uma coisa que vai te levar um tempo Tu vai ter que ficar ali milimetricamente fazendo Além disso, fica marcado Fica acumulado Que é natural Porque tu tá passando uma serinha antes E depois tu vai vir com um monte de pelinho ali Eles não vão grudar uniformemente Assim, naturalmente Como os pelos da sobrancelha Eles vão ficar tudo engrumvinhado Tudo acumulado Então é natural Que depois tu queira vir com um pentinho Pra dar aquela penteadinha E esfumar Mas se tu faz isso Acontece isso aqui, ó Ficam com essas falhinhas aí Então eu achei que também não é uma possibilidade Assim, tu ficar penteando e tal Então eu não gostei Pelo menos dos dois jeitos que eu tentei usar Não gostei Se tu já usou esse produto Ou algo parecido De um jeito diferente Gente, se tu tem alguma dica pra mim Pode ficar à vontade pra me deixar aqui Porque eu achei a ideia legal, gente De verdade, assim Principalmente Pra quem tem a sobrancelha muito falhada Eu mesma já atendi clientes Que quase não tem pelo na sobrancelha Então eu comprei também pra isso Porque se fosse legal Eu ia testar aqui com vocês E também ia usar Na minha vida aí de maquiadora Normalmente Pra pessoas que realmente não tem pelo, né Na sobrancelha Isso é muito mais comum do que parece Minha mãe mesma é uma dessas pessoas Mas Não sei se eu vou ter coragem ou não, gente Porque eu realmente Não gostei do resultado Mas pra gente então, né, gente Nem todo dia, dia de glória Nem todo dia a gente consegue trazer produtos Assim, incríveis por aqui Me conta aqui embaixo Se tu já testou alguma coisa parecida com essa Se tu já viu outros vídeos do pessoal Falando desse produto aqui Que funcionou pra elas Até eu quero assistir Pra ver como é que elas fizeram Mas eu realmente não gostei Além de não ter achado prático A aplicação E o cuidado que a gente tem que ter pra aplicar Enfim Ah, meu cabelo tá assim meio murcho Porque ele ainda está secando, tá? A gente já... Segundo vídeo que eu gravo Então eu esqueci de falar no segundo Mas é isso, tá? Não estranhe Então por hoje é isso Um beijo do tamanho do Rio Grande E até lá Tchau, tchau Tchau